Olá pessoal, meu nome é Viviane Echioque e sejam bem-vindos ao Sapiência. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre empoderamento feminino e aproveitando que estou aqui na minha cozinha, mãe de três meninos, o meu avental com o tema do Pikachu, mas sem deixar o meu lado feminino, né? Tem uns detalhes aqui de cor de rosa. Agora, justamente para falar que o empoderamento feminino é você saber empoderar dos seus direitos. E para estar empoderada dos nossos direitos, não deixamos de ser femininas. E aquelas que são donas de casa, como eu, que têm filhos, marido, isso não interfere em nada. O fato de sabermos dos nossos direitos e sermos também empoderadas de nós, né? Do meu eu, nos faz pessoas mais ativas na sociedade, mais ativas em nossas casas também, porque temos um olhar mais amplo, mais aberto também em relação à criação dos nossos filhos. Então, ser empoderado, primeiramente, é nos empoderar, saber o que podemos fazer e, logicamente, é confiar em nós mesmas, saber que podemos ter cursos universitários, que no meu caso, tenho bacharelado, mas hoje estou no meu período sabático em que estou só curtindo a minha família depois de anos exaustivos de dedicação de faculdade, estudo, especializações e hoje aqui mais tranquila, cuidando da minha casa, aprendendo coisas novas aqui, como estou no Japão. Então, quando falamos em empoderamento feminino, é um tema muito amplo. Então, tem a questão de equidade salarial, né? A questão de gênero, mas o principal do empoderamento feminino jamais é ser contra homens, pelo contrário, respeitar todos nós da mesma forma. E nós que somos mães, que no meu caso, são mães de três meninos, também sou responsável pela educação deles, para que no futuro, todas as mulheres, esposas, namoradas, filhas, que vier deles, eles irão respeitar, vão cuidar e amar da mesma forma que eu estou educando eles. Então, é muito importante nós, mulheres, que geramos esses homens que estão espalhados por todo esse globo terrestre, de educar, de cuidar das suas mulheres, independente se são casados, as mulheres da nossa sociedade. Então, é muito importante educar nossos filhos a respeitar o próximo. Empoderamento é acreditar, é saber de seus direitos. Então, pessoal, era isso o vídeo hoje, aqui na minha cozinha, preparando a minha janta para os meus rapazes. E espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!